Música 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 É isso aí galera, essa é a galera do grupo Quero Mais, quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa Web Show, sejam muito bem vindos, Música Obrigado José de Coteça, toda a produção desse evento maravilhoso, dessa entrevista maravilhosa, nós estamos muito felizes de estar aqui também, né hein Sianel? Me apresenta aí a rapaziada do grupo Então, vou começar de lá pra cá, vou começar do... Não, mas o grupo é grande, ele gostou de ser, rapaziada bonita, bem arrumada, assim, que tem que ser, não? A senhora é cheirosa, muito importante A palavra é o seguinte, no pandeiro nós temos o William Martins Toma aí, boa tarde, rapaziada Na planta, nós temos o nosso amigo Felipe, Felipe Pereira Grande Felipe Mais conhecido, mais conhecido como... É, 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 é isso Nós temos aqui também, que é o nosso surdista, ele toca a surda Hoje ele está aqui fazendo a surdação Meu Deus do Nite A sonora é o nosso amigo Marquinho Nite É o mais engraçado, galera Muito mais conhecido como Bagal Bagal E na viola nós temos aqui nosso amigo Felipe Teixeira Felipe também, né? É, Felipe também. Esse é o terceiro, esse é o B. Ah, entendi, entendi. Isso, nós temos também nosso amigo que sempre acompanha a gente. Ele é fixo com a gente, nosso freelancer fixo. Nosso músico. João Cavaco. Isso é lindo, dá-lhe a coragem. Você tá naquele reforço? Na verdade, não é nosso músico mais, é o nosso irmão. O nosso romântico, né, que está aqui, foca. A gente vai ter que contar pra galera do web show todos os detalhes do grupo. Primeiro, nós gostaríamos muito de saber como que iniciou, como que vocês tiveram a ideia de montar o grupo. Na verdade, eu cheguei agora, tem um ano no grupo. O grupo foi fundado em 2010, onde tinha muitos integrantes e cada um foi do seu lado. Uns foram para os Estados Unidos ao trabalho, outros foram para outro grupo. A gente abraçou essa ideia, pulamos de cabeça e estamos aí hoje. Grupo que era o mais... Então, a rapaziada mudou de 2010 pra cá. A primeira formação só tem, não é? A primeira formação era a minha. A primeira formação era a minha. A primeira só tem? A primeira é a minha. A primeira é a minha. A primeira é a minha. Que estão aí, firme e forte. Estão aí, firme e forte. Esperamos, presidente. Esperamos. Então, agora fixo, são quantos? São os tipos... São os tipos... Os tipos de componentes. São os tipos de componentes. São os tipos de componentes. Show de bola. E costumam fazer vários tipos de eventos. Casamento... Casamento... Parabénsagem... Velório também, velório. Velório. Gente, no meu velório eu quero que samba. Então tá bom. Tá? Então, faz uma palhinha aí que vocês iam fazer no meu velório. Fala pra galera aí do show assistindo. Ih, rapaz, faz o meu velório. Oi! 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 Música É isso aí galera, bola que é sucesso, gente que energia é boa, rapaziada é muito animada, galera é muito alegre, só gostei de ver. Grupo Quero Mais, mas agora eu quero que vocês contem com a nossa galera do Web Show, qual foi a experiência boa que vocês tiveram? Essa semana, entre várias, essa semana a gente marcou uma reunião, que teve um ensaio e a gente começou a se descontrair, e o papai do céu abençoou a gente, a gente conseguiu fazer uma músiquinha de trabalho. Oh, que glória, ele iluminou, né? Deus iluminou. O papai do céu foi mandando as minhas ações para um para outro e conseguiu finalizar, entendeu? Depois vocês vão dar essa passadinha para a gente nessa música, e agora me contem, contem para a galera do Web Show que está assistindo vocês, a experiência ruim. Mas hoje eu estou rindo! Você é coisa? Não, mas eu estou rindo. Eu posso falar, gente? Eu não estava presente, só que eu estou com vocês, respeitador. Os amigos foram no pagode em Marecá, ficaram bem à vontade. Ah, o galera do Marecá? Isso que é! Oi, na janela! Que não, Marcelo! Sabaram bastante, fizeram um pagode maravilhoso. Com o dinheiro e beberam, ficaram à vontade, ficaram até o dia seguinte, até o dia clareado. Teve um cara que não se comporta, não tem moderação na bebida. Chegou no final, o cara ficava jogado no sofá, largado lá no sofá, adotado no sofá, velho lá, os cachorros vêm na cara dele. A rapazada teve um pedaço engraçado. A rapazada teve um pedaço engraçado. Mas a nossa amiga, que infelizmente, infelizmente, ele é o mais engraçado, mas ele também faz a gente rir de todas as formas. A pior cena que eu acho, que a rapazada me encontrou, que eu não queria ter visto, foi a parte que ele veio todo molhado. Ele tomou banho de roupa, é verdade. Eu não sou barulho, ele se mijou. É isso que é isso. Rapaz, rapaz, ó, a Emílio é feira, é a última vez. Mas ele tá servizando, hein? É, 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 é. Só está aí, está aí, um rapaz que tomou banho de roupa. Com dinheiro de rua. Aí está, ó, nosso querido. Mas vamos ter música. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser um sonho para cada um aqui, que eu tenho certeza, de conseguir ser visto, de a gente conseguir almejar o topo, sempre na humildade, sem pisar em ninguém. Quando a gente vai querer também o nosso lugar ao sol, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Opa, peraí, eu vou colar aqui um pouquinho, tá? Tem tempo ali, né? Tem tempo ali, né? A pessoa tá ficando um pouquinho mais velha, eu vou tá sentindo o palco, tá? Eu tenho tempo ali, eu tenho tempo ali. É isso aí. É isso aí. Temos muitos finais de semana, muitos shows paralelos. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Partiu, partiu. 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 Música Transcrição e Legendas Pedro Negri